Viajar para andar de bike é sempre uma experiência diferente. Você não sabe o que esperar e às vezes você não sabe nem quem vai encontrar. É interessante quando se depara com as diferenças de cada lugar. De cada cultura. Algumas coisas são tão normais para mim, mas para pessoas de outros lugares é tudo diferente. Isso às vezes é até engraçado. Mas o que sempre é igual é a facilidade para fazer amizades. Quem anda de bike sempre tem muita coisa em comum. As histórias, os gostos. Isso é muito louco. É como se o BMX fosse uma família. E isso serve de inspiração. É muito louco. 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 E aí